Vamos dar início à coletiva da seleção brasileira com o técnico Petite. Petite, como estão as expectativas para a Copa América? Respondo para ti. Tecnicamente, estamos preparados para essa Copa que é tão importante para o futebol. Vamos com tudo para a Argentina e para a Colômbia com força máxima para trazer o título para o Brasil. Mas Petite, você não sabia que a Copa América não será mais na Argentina e na Colômbia? Olha, confesso para ti que eu não sabia não. Onde será? Será aqui no Brasil. E o que o Lula acha disso? Olha, o Lula não aprovou muito não. Coincidentemente, eu também sou contrário à realização da Copa América aqui no Brasil. Acho que devemos até nos ausentar. Essa Copinha não serve para nada. É um tapa na cara dos brasileiros. Mas foi o único título em todos esses anos na seleção que você conseguiu ganhar pelo Brasil. Olha, pelo respeito que eu tenho por ti. Por ti. Por ti, por ti. Eu falo que está aí a prova. Se eu ganhei a Copa é porque é uma competição fraca e os jogadores estão desconfortáveis e com medo. Petite, se os jogadores vivem nas baladas clandestinas, não acha estranho eles estarem com medo do Covid? Próxima pergunta. Você também está com medo, Petite? Claro que sim. Estou com muito medo. Medo que o Renato Gaúcho assuma meu lugar na seleção. Petite. E o que você achou do povo batendo panela no discurso do presidente? Respondo pra ti. Única panela que conheço é a da escalação da seleção. Próxima pergunta. É, Petite, o neto da Band está pedindo Fora Tite. Hoje a hashtag Fora Tite esteve em primeiro lugar. E o SBT que vai transmitir a competição. Eu só dou moral pra Globo. Afinal, eu quero lacrar. E a partir de agora, nessa coletiva, só responda a repórter da Globo. Fala, Timo. Fala, Timo.